Cidade Fashion E olha só quem tá ao vivo comigo, Ronaldo Gomes, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, tá todo lindão de cinza. Vim de cinza pra gente começar o outono daquele jeito, né? E olha só como eu comecei, o outono já está decorado aqui, né? Outono colorido, eu quis dar um pontapé aí na tristeza. Lembrando que nós estamos celebrando o nosso Jesus maravilhoso. Esse homem tão incrível que trouxe pra nós alegrias, né? Eu acho que as pessoas quando elas celebram a Páscoa, geralmente elas celebram um pouco de tristeza. Mas nós celebramos a Páscoa com alegria, afinal de contas ele veio pra nós, né? Amém, amém, Ronaldo. Mas com muita alegria que eu estou com essa blusa laranja maravilhosa pra secundar mesmo. Eu gosto de dar o pontapé, o pontapé na tristeza na segunda-feira. Então a gente vai falar aí nesses dias de como a gente vai ter um guarda-roupa mais utilitário, mais fluido, utilizando as peças que ficou aí do seu verão. Lembrando que a gente ainda tá, né, no comecinho do outono e a gente traz aí uma leveza. Afinal de contas ainda está um pouco quente. Sim, então vamos lá. Vamos lá? Ó, pra você hoje eu trouxe um look completo todo de seda, né? Vou dar um close aqui no look da Patrícia, ó. Completo todo de seda, aproveitando aí essa fluidez. E pra dar uma junção mais bacana, pra dar um volume no look, eu tô utilizando o verniz, né? Eu trouxe pra todos os looks de hoje uma tendência que a gente vai usar agora para o outono, que são as botas, as sandálias, os calçados, os acessórios em verniz, que ele dá um brilho, né? Quem tem já o verniz vai estar em alta então. Exatamente. A sandália que você tá usando hoje é uma sandália super utilitária. Eu gosto de falar isso pro guarda-roupa feminino, que a gente fala que é a sandália Gisele, ó. A sandália Gisele é a sandália que mostra bem o pé, né? E deixa sempre o pé à mostra. Vamos lá. Cinco lookzinhos rápidos e práticos. Calça flare branca, o preto e branco, que é sempre muito bom, utilizando aí essa brincadeira que ficou no seu guarda-roupa de verão. Vamos mostrar rapidinho. Vamos. Aqui, ó, um casaquetozinho, um pouquinho mais pesado, com a peça de verão que ficou, que é o cropped. Ah, o cropped a gente pode usar ainda no outono, né? Exatamente, exatamente. O que eu fiz hoje foi uma brincadeira entre o seu guarda-roupa, que ficou no verão, com o pouquinho do outono que tá chegando. Maravilha. Né? Aqui também, ó, cropped, verde oliva, tá super em alta, né? Tendência mundial, com topzinho. Então, aqui a gente tem o verão e aqui a gente tem o outono. Ó que utilitário esse guarda-roupa. A gente tá usando hoje Julie Mag Store, ali do Shopping Royal. A calça oliva, eco, que vem forte, né? Que é essa imitação de couro, sempre molinha, veste qualquer corpo. Isso é muito gostoso no seu dia a dia, porque não esquenta, né? E ainda tem essa versão meio couro, que traz um pouquinho desse inverno, né? E o olho você já vem falando há algumas semanas, né? Já a gente pode investir. Eu tô batendo nessa estaca porque realmente é pra você investir nessa cor. É uma cor útil, é uma cor que não suja, é uma cor que você pode usar com várias versões de branco, de off-white, de laranja ou até mesmo verde. Essa brincadeira. Se eu quisesse jogar com essa blusa aqui, ia combinar também. Você, aqui tudo que eu trouxe, fala com tudo. A gente tem uma legging, que é tendência. A gente usou muita legging durante alguns anos atrás, mas a gente tá muito forte agora pra outono legging. A saia em ar, no eco, com top, uma versão mais corset, né? Que você pode ter aí na sua casa. Que é look expô também, né, Ronaldo? A gente vai falar depois. A gente tá começando a dar uma introdução aí nesse look expô. E um dos looks que eu mais gosto, que é esse vestido no formato de trench coat, ó. Eu posso usar ele com uma calça por baixo, né, acinturar ele aqui um pouquinho. Eu uso ele com uma calça por baixo e eu posso usar ele com camiseta, eu posso usar ele com tricô, com tricôs retilíneos embaixo, que também fica muito bom. O comprimento dele, tá vendo aqui embaixo que a calça fica aparecendo, ó? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. A calça aparece embaixo, é uma sobreposição. Isso aqui é um vestido e uma calça junto. Você pode usar tanto aberto quanto fechado. Dá pra usar um topzinho também? Top, camiseta, retilínea. Eu trouxe até uma retilínea aqui preta. É um tricô, esse daqui, uma malha gostosa, que você pode usar com todos esses looks, todos esses looks que eu coloquei aqui. Isso daqui é uma peça coringa, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é uma peça coringa pra todos os looks que você vai utilizar. E com todas essas, daria pra usar essa bota, né? Ou estou errada? Trouxe o verniz, porque, ó, tanto com a legging quanto com o tricô, você pode usar tanto a meia bota, que é essa bota de verniz, ou a sandália, que você vai ficar super bem vestida, chique e elegante, pra encarar aí o seu dia a dia. Ronaldo, a gente tem as cores aqui que você falou, né? O off-white sempre continua, o verde que você tem trazido, mas tem alguma cor que vai ser a cor do outono ou não tem isso? Olha, eu gosto de falar pra você que está em casa, que o mais importante, não existe uma cor. É claro que dentro das tendências internacionais, são lançadas várias cores. A gente tem que falar aí, por exemplo, do roxo, do marrom, né? Que são cores que vêm muito fortes, até o próprio verde oliva e o laranja que você está usando hoje. Mas, na verdade, é você conseguir montar essas cores, como que você combina essas cores. Então, geralmente, você precisa ter o branco e o preto, né? E dentro disso, você vai se colocando ali da forma que você acha mais bacana, com o seu tom de cabelo, com o seu tom de pele, e daí você vai variando. Pra gente fazer o agradecimento hoje, então, Julie Mag Store, do Royal Plaza. Julie Mag Store, a Estúdio Z, que também é do Royal, e esses brincos lindos, que é de um super amigo meu, que é da Splash Boutique em São Paulo, do Rafa Carneiro, que faz esses primores aí. Que é um acessório mais de alta costura. Então, a mulher que está em casa, valorize aí os acessórios que são mais impactantes dentro de todas essas peças que são básicas no seu dia a dia. Quer dizer, dá pra você colocar um look mais básico e ousar em alguma peça. Exatamente. Esse é um look que você está... É um look extremamente executivo, né? Lindo, clássico, pra você usar e começar segunda-feira trabalhando. E nós usamos aí pra dar um pouco mais de impacto esse brincão. Olha, o Ronaldo, ele veio hoje, gente, com uma super novidade, tá? A gente vai iniciar aqui um sorteio de Ronaldo Gomes For, que é assim que ele está no Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Instagram dele. E vamos movimentar esse Instagram. Com certeza. Então, pra você, olha aí, estamos mostrando o Instagram do Ronaldo. É assim que você segue ele lá. Então, segue o Ronaldo, que além de tudo, ele é um homem de Deus. Ele está aí nos cultos, né? Ele é uma pessoa bem atuante na palavra também. E ele vai fazer um sorteio aqui no Tarouba Cidade. Então, você tem que seguir a página do Ronaldo e tem que falar que você viu aqui no Tarouba Cidade. Ele vai sortear uma mulher pra fazer uma repaginada nela, uma repaginação. Exatamente. E vai ganhar roupa, vai ganhar acessório, vai ganhar sapato. Vai ganhar. Mas ele vai fazer a escolha dele lá. Então, você começa a entrar lá agora, fala eu quero no direct, segue o Ronaldo. Fala que você viu aqui no Tarouba Cidade, né, Ronaldo? Você vai transformar essa mulher. Vai ter o dia de princesa, vai ter o dia de princesa pra você ter dicas de moda, pra você cortar o seu cabelo. Enfim, pra você começar 2024 com o pé direito. Ficar ainda mais linda do que você já é e ainda vai ganhar os looks, gente. Isso que eu falei, Ronaldo, você tem certeza que você vai dar o look mesmo? Sim, sim, sim. Eu vou fazer tudo isso e é só você acompanhar aí o dia a dia, né? Eu tenho duas coisas muito fortes dentro do meu Instagram. Toda a sua parte do seu crescimento espiritual, que é o que foi o meu, que deu seis na minha vida, que foi maravilhoso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas trabalha com moda. Mas a gente tem aí um elo forte com esse Jesus incrível. Maravilhoso, amém. A gente contou a história do Ronaldo ano passado, pra você que acompanha o Tarouba Cidade. E ó, a gente vai mostrar a transformada aqui, tá? No nosso Tarouba Cidade. Então... Só nesse canal, com exclusividade, tá? Só tem aqui, tá? Essa transformação é só aqui na Tarouba. Então segue lá o Ronaldo, Ronaldo Gomes For. Você segue ele lá no Instagram, fala que você veio aqui com a Pathy Kiose, tá? Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, tá? Obrigado. E a gente vai estraulando. Você tá se sentindo mais bonita ainda do que você é hoje? Eu estou. Ah, esse é o meu trabalho, viu, gente? Obrigada, Ronaldo. Você tá se sentindo mais bonita ainda do que você é hoje, né? Você tá se sentindo mais bonita ainda do que você é hoje, né? Você tá se sentindo mais bonita ainda do que você é hoje, né?